O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. É o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo ao nosso canal. E se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveita, deixe seu joinha e seu likezinho para motivar o professor. Faça seu comentário, todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso canal, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Agora chega de moleza, vamos trabalhar. Se você está me vendo pela primeira vez, nesta série nós estamos estudando o livro de Apocalipse versículo por versículo. O livro de Apocalipse é formado por 404 versículos distribuídos em 22 capítulos. Nós já estudamos 266 versículos. Mais de 65% do livro. Olha como está rendendo o nosso estudo. E todas as aulas ficam disponíveis aí no playlist Apocalipse versículo por versículo. Veja como é fácil acessar esse material. Você acessa o canal Antônio Fonseca ICP. Clica em playlist e procura aqui Apocalipse versículo por versículo. Aí você abre, pronto. Aqui você tem todos os versículos estudados até agora. E todos os slides que eu apresento durante a aula, eles ficam disponíveis no nosso site. No www.icp.com.br Eu aconselho você a baixar este material, porque ajuda muito no aprendizado. Vamos para a leitura dos dois versículos que vamos estudar neste vídeo. Apocalipse capítulo 16, versículos 10 e 11. Como eu faço em todas as aulas, nós vamos estudar parte por parte dos versículos. E sempre a parte estudada. Eu vou destacando, deixando na cor amarela. E é sempre bom lembrar que nós estamos estudando o livro de Apocalipse considerando a interpretação futurista, escatológica. Aquilo que ainda irá acontecer. E dentro dessa interpretação nós temos duas possibilidades. Interpretar o texto como literal ou simbólico. Tudo vai depender do contexto. Lembrando que contexto é aquilo que vem depois ou antes do texto. Dito isto, vamos para a primeira parte. O quinto anjo. Sobre os anjos nós já aprendemos, já estudamos. Eles aparecem muitas vezes no livro de Apocalipse. Lembrando que anjo é um ser pessoal. E nós já aprendemos que para ser um ser pessoal precisa ter as três faculdades da personalidade. O intelecto, a emoção e a vontade. Por isso que os anjos são seres pessoais. Nós somos seres pessoais humanos. Por isso que nós temos um corpo físico. Já o corpo dos anjos é um corpo espiritual. Veja, por exemplo, o Espírito Santo. Também é uma pessoa. Mas como o nome já diz, Espírito Santo. Vamos em frente. O quinto anjo derramou a sua taça. Nós já estudamos quatro taças que foram derramadas por quatro anjos. Vamos só rever rapidamente. Primeiro anjo derramou a primeira taça. Qual foi o flagelo? Causaram úlceras malignas. Segundo anjo derramou a segunda taça. Flagelo, mar virou sangue. Veja que existem paralelos lá no livro do Êxodo com as dez pragas do Egito. Terceiro anjo derramou a terceira taça. Rios e fontes também viraram sangue. Quarto anjo derramou a quarta taça. Aquecimento solar, que nós aprendemos na última aula. E agora vamos ver o que ocorre quando o quinto anjo derrama a quinta taça. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Quem é a besta? O anticristo. Nós temos a besta que surgiu do mar, que é o anticristo. E a besta que emergiu da terra, que é o falso profeta. Que está a serviço de Satanás. Que induz as pessoas, por meio da religião. Não a verdadeira religião, a falsa religião. A adorarem o anticristo. Que é a besta, como eu disse, e já estudamos, que emergiu do mar. E essas pessoas receberão a marca da besta, que também já estudamos. Todos adorarão o anticristo, estarão a serviço do anticristo. Veja que Satanás está por trás de tudo. Está comandando tudo. Está operando com um poder que jamais foi visto na terra. Tudo isso nós já aprendemos. Claro, o poder maligno. Vamos em frente. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas. O reino da besta é o mundo. As pessoas que foram seduzidas por Satanás. Todos estão em trevas. Agora, interessante que nós já aprendemos que estes fragelos não atingirão a igreja. Mas, nós temos as três correntes teológicas que tratam da retirada da igreja da terra. Agora, o arrebatamento, a retirada da igreja será antes da grande tribulação. No meio da grande tribulação. Depois da grande tribulação, as três correntes têm base bíblica. E como a nossa instituição, o ICP, é interdenominacional, nós respeitamos as três posições. Agora, o importante é que existe um ponto comum nas três interpretações. E qual é este ponto comum? Que a igreja não sofrerá estes fragelos. Isso é muito importante. Lembra o paralelo que nós fizemos com as pragas do Egito? Que as pragas não atingiram o povo de Deus? Não atingiram o povo israelita? A mesma coisa vai acontecer neste período da grande tribulação. Com este quinto anjo, olha como fica a nossa tabela. Quinto anjo derramou a quinta taça. Flagelo? Tudo ficou em trevas. Observe o paralelo no livro de Êxodo, capítulo 10, versículo 21. Então o Senhor disse a Moisés, estenda a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito. Trevas que se possam apalpar. Não há por que duvidar de que este fragelo irá acontecer. Nós já temos aí um acontecimento real lá no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, entre as pragas do Egito. Portanto, a interpretação das trevas aí no livro de Apocalipse, ela é literal. Com esse estudo nós já temos cinco anjos atuando. Estes anjos estão a serviço de Deus. E o quinto anjo derramou a sua quinta taça e tudo ficou em trevas. Lembrando que nós temos mais dois flagelos. Temos o sexto anjo derramando a sexta taça e o sétimo anjo derramando a sétima taça. Vamos em frente. Continuando ainda no versículo 10. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam. Esta dor proporcionada pelos flagelos, úlceras malignas, dificuldade para conseguir água, aquecimento solar provocando o intenso calor e agora tudo em trevas. Veja que situação. Mas mesmo assim, veja a sequência do texto. Parte do versículo 11. E blasfemavam contra o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Veja, mesmo com as úlceras, com a água se transformando em sangue, ou seja, sem água potável, o aquecimento do sol, densas trevas, mesmo assim, os seguidores da besta, os adoradores da besta continuam blasfemando contra Deus. Não reconhecem ainda que é a justiça divina. Vamos para a conclusão. Veja que situação que está a humanidade neste período. Aqueles que não temem a Deus estão cegos, não estão conseguindo entender que é a justiça divina que está operando. Veja o poder de Satanás para cegar as pessoas, enganar as pessoas, para que elas não percebam que é a justiça divina que está atuando, que é Deus que está realizando esses flagelos. Na próxima aula nós vamos continuar esse estudo. Não vai perder a próxima aula. E continue me ajudando. Copie o link que eu deixo aí na descrição. cole lá nas suas mídias sociais, divulgue para o máximo de pessoas que você puder. Desta forma você também fará parte do nosso ministério. Estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.